Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada, o último bloco do nosso programa desta semana, episódio 341. Sempre passando para vocês nossas redes sociais. Facebook.com.br Bandeirada, Twitter.com.br Bandeirada, Instagram.com.br Bandeirada, Youtube.com.br Bandeirada, nosso feed IS.GD.br RSS Bandeirada, no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Google Podcast você pode procurar como Programa Bandeirada. Para você da Rádio Show de Esporte, para você da Rádio Esportes Net, nosso programa sempre no site oficial de cada web emissora, ou você pode ouvir pelo aplicativo Rádios Net. Para Android e iPhone conseguir falar, meu fôlego não acabou, que maravilha! Vamos para o Personagens da História. Os grandes nomes do esporte ao dor, agora no quadro. Personagens da História. Personagens da História. Carlos Martins, contigo. Vamos lá. Bom, a gente vai falar sobre um piloto que é totalmente desconhecido no cenário nacional e muito também internacional, que acabou falecendo na última semana. Jim Pace é um piloto norte-americano que começou sua carreira no fim dos anos 70 e início dos 80, correndo de Saab para o City, onde ele começou em 88, e aí começou a correr lá, viu que não ia tão bem, começou a ir para a parte do Sports Car, no caso dos protótipos da vida. E começou mandando bem, cara. Ele foi campeão na categoria que ele disputou, que era a categoria GTU, lá, e ele só começou pensando nas 24 horas de Daytona. Só para você ter uma ideia, ele começou a ter um grande prestígio na categoria, na época que era a Inca só. E em 96, junto de Sport Sharp e o Wayne Taylor, ganhou as 24 horas de Daytona, cara. E semanas depois, ganhou as 12 horas de Seabrig. Só isso. Só, ele é um dos... Isso, em 96, já que ele conseguiu o Daytona e Seabrig, ele falou assim, ah, cara, eu vou tentar a Alemanha também, vai que dá. Tudo bem, acabou não dando, mas continuou correndo pela Inca, Weather, aí depois, é, Rolet, Grandin, WeatherTech. Sabe com quem ele correu nas últimas vezes? As 24 horas de Daytona e as 12 horas de Seabrig? Hum. Um talzinho de Brian Johnson. Só? Só. Correndo na equipe Highway to Help. É mais um daquela lista lá que a gente... Que a gente passou de uma outra vez de pilotos famosos em outras áreas que... Sim. Que fizeram sucesso. Caberia muito bem. Sim, com certeza. E, cara, nos últimos anos ele estava participando em corridas vintage, Ou seja, com carros antigos, assim, 24 horas de Daytona histórica, coisas do gênero e afins. E no último dia 13 ele veio a falecer vítima da tal da Covid-19. Mais um. Em Memphis, em Memphis, Tennessee. Tenso, né? Ah, é bastante tenso. É aquela coisa, um piloto que, assim, meio que desconhecido pra geral, E que tem no currículo dele, pode se gabar falando assim, ó. Eu tive 24 horas de Daytona e 12 horas de Seabrig como troféu. É, uma boa... Aliás, é uma boa até pra gente pesquisar qualquer dia, por um momento, pra... O que que eu me lembro de cabeça? São poucos os pilotos que têm essas duas provas. Eu me lembrei agora de Kyle de Copp, porque eu tô lembrando isso, Porque eu lembrei do Pipo Derani, que ele tem Daytona, Seabrig e Petit Le Mans. Sim. Não é pra qualquer um, realmente. Se ganhar uma dessas provas, já não é pra qualquer um. Você imagina duas ou três. Então, com certeza que tá mais do que homenageado, né, Carlos? Ah, sim, com certeza. Onde quer que ele esteja, ele vai se sentir agraciado com essa homenagem. E de um lugar que, assim, onde poucas pessoas saberiam. Ele fala assim, pô, cara, alguém homenageando alguém do Brasil, Homenageando a minha obra. Legal. Pois é. Por isso que o nosso programa é diferenciado, por causa disso. Porque a gente fala de pilotos tanto desconhecidos, quanto os desconhecidos. Viu, Washington? Pessoas, seguinte. Tá na hora das notas. Vamos lá, nota zero. O pior do fim de semana. É hora da nota zero. É hora da nota zero. Como vocês sabem sempre, queridos ouvintes, a gente sempre coloca como... Pra, entre aspas, homenagear o troféu. A nota zero e a nota dez, sempre o troféu. Mas a gente nunca... Principalmente quando envolve o lado político, a gente nunca diz exatamente o nome da pessoa envolvida. Ele vai ficar só como o troféu maricas. Meu troféu maricas, eu vou começar. Carlos e Eric, vocês permitam que eu comece hoje? Por favor, faça as honras. As desonras, né? Ah, eu tenho que começar a nota zero falando de... Walter e Bottas. O cara aqui é uma Mercedes. Ai, meu Deus. O cara tem o melhor carro do grid. Tá, tudo bem. O cara tem um campo... Um dos maiores pilotos da Fórmula 1. Não, seu... Da Fórmula 1, tá? Não é o maiores pilotos de todos os tempos. Tem toda a proteção da chefia. Até porque o chefe da Mercedes é o seu empresário. Não sei se ele ainda é um empresário, mas foi quem colocou na Mercedes. Foi graças ao dono da Mercedes hoje e ao seu antigo empresário, o Mikasalo, que defenestraram Bruno Senna na Williams. Quando o Bruno Senna tinha sido muito melhor que o Pastor Maldonado. Só que o Pastor Maldonado deu o rabo por ter uma vitória na categoria o Bruno Senna não. E aí, o desinfeliz do finlandês me roda seis vezes na prova e tem a pachorra de ir no rádio falar que gostaria de que a corrida já tivesse acabado. Bottas, você nunca chegou perto de um título. Então dá pra fazer a comparação. Em 2014, o cara que sentava aí no seu carro, usava o número 6, e que honrava o número 6, né? Não essa porcaria que é o Nicolás Latif, que vai levar outro zero, eu já explico daqui a pouco. O cara que sentava no seu carro, ele honrava o número 6. Aliás, os números 6 sempre foram muito bem representados. Nelson Piquet, Ricardo Patrese, Montoya, condador de número 6 também, foi muito honrado. E os Verstappen? Vai cagar. Não, aí também não, Carlos, não, aí não. O cara Patrese, ok. Esse não, não, o Patrese com certeza, Patrese honrou muito. O piloto que honrava o número 6, que era o Nico Rosberg, ele tava também fazendo uma corrida terrível em Abu Dhabi, na disputa do título, na primeira vez que o Hamilton ganhou com a Mercedes. Só que em nenhum momento, quando a equipe falou, ah não, vem pro boxe, ele não, vou ficar até o fim. Ele ficou até o fim, parabenizou o Hamilton, ele não ficou desejando que a corrida já tivesse acabado. Valtteri, se esse era teu plano secreto pra ganhar do Hamilton, era mais fácil você ter divulgado aos quatro cantos no início do ano. Porque fracassou de forma gigante. Meu outro zero, Nicolá Latifi, que não está honrando o número 6, e faz lembrar das Williams de 99, quando o Zanardi, que é muito mais piloto do que o Nicolá Latifi, e hoje seria muito mais piloto do que o Nicolá Latifi, por algum motivo não se acertou com o carro da Williams de 99, aquele carro bacana que tinha o pica-pau na frente. Ele estava mais como o Zé Curubu, né? E o Ralf Schumacher, que não é um grande piloto, mas fez miséria naquele ano. A situação está quase igual, porque o George Herschel, por mais que ele erre, ele está fazendo miséria com esse carro da Williams, que é muito ruim. O Latifi, quase que ele foi o único piloto a tomar a volta, e ele tomou duas na prova. Ó, Alonso entrou na Fórmula 1 graças a dinheiro, e se tornou um grande piloto. Sérgio Pérez entrou na Fórmula 1 graças a dinheiro, e se tornou um ótimo piloto. Mikael Schumacher entrou na Fórmula 1 com dinheiro, e se tornou o maior vencedor de todos os tempos. Para mim, nos números, o Schumacher é superior ao Hamilton, porque o Schumacher corre 17 corridas por ano, o Hamilton corre 22. Mas é por pouquinho a distância, tá? Não desmereço o Hamilton, não. Mas, Latifi, você vai entrar no clube do Marcos Erikson, na boa. Eric Carlos, quem quiser falar, pode começar. Não, o Otras ainda ganha o troféu Grosélia, né? Tipo assim. Cara, para mim, o Grosélia, eu vou ser polêmico. O troféu Pelé, né? O troféu Pelé, que é lá, deu um poeta. Eu vou ser, é, podia, não, mas eu vou ser polêmico no Elia, deixa a gente chegar lá. Primeiro o Zé. Não, deixa eu só falar, não, eu peço para essa. O cara não contente de rodar seis vezes, ele foi para a entrevista lá, né, pós-corrida. E aí, se você pudesse tirar um dia da tua vida, para te tirar, vai ser de hoje, né? É, esse. Ou então, um dia que algum chinês aleatório lá resolveu comer uma sopa de morcego lá em Wuhan. Ah, isso. E olha assim, cara, o cara perdeu uma chance de diamante platinado de não falar bosta. E falou. E falou. E falou. E da pior forma possível. Não, o cara, assim, ele vai conseguir, talvez perder o vice com o carro do Hamilton. Né, para quem fala, ah, porque o Hamilton só ganha porque tem carro bom, o Bottas comendo carro não faz nada. Cara, eu não tenho muito... Vou repetir o que eu já disse uma vez, não existe campeão com carro ruim. É. Não existe. Acabou. Mas é aquela também. E com carro mediano tem o Ressalvas também, tá? Mas é aquela também, né, cara? O, 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 vai ver. Tudo bem que, assim, não existe campeão com carro ruim, mas também, pô, nem todo mundo tem carro bom. Então, sim, exatamente. Cara, só carro não adianta. A prova tá aí. Enfim, né? Carlos, tua vez. Certo, vamos lá. Por isso que eu queria mais tempo pra falar. Eu tinha que falar isso tudo. Pelo desempenho... Fato, fato. Zero pela Red Bull, pelo desempenho bífio nessa semana. Bom, zero também pra George Russell, que, cara, pela segunda prova seguida, você batendo sozinho. Tá primeiro aqui, você se perdeu atrás do Pascar. Na segunda, na volta de apresentação, modo Prost. Não, na volta de... Não foi na volta de... É, não. É que o Prost foi na de apresentação, mas ele... Ô, Carlos, foi na volta... Ele ficou, né? Foi. Foi na volta de formação, não foi de apresentação. Não foi nem na de apresentação, foi na hora que ele tava levando o carro pro grid. Foi pior ainda. Isso é burro, cara. Que loucura. Ele e o Giovinazzi, né, aliás. Zero pra rastro também, que, cara, que desempenho desastroso. Ainda bem que cês dois vão embora. Dá bem, viu? Olha. E pro estagiário que fez a... Como é que fala? O pace do Lance Stroll, né? De líder pra P10. P9. Ele ainda terminou em P9. Ufa. O Papa Stroll vai chegar assim. Amiguinho, cheguei, cheguei. Deixa eu trocar uma ideia com você. Deixe de demitido. Tchau. Vai chegar assim e cê tem outro emprego em vista? Procura. Não. É... Não. Ele ainda vai destacar o Papa. Não, coitado. Aí também não. É... Bom, o RK não teve. Acho que o RK não teve. Tem, tem sim. Alex Marques nos treinos livres pro... Ah, é? ...da comunidade valenciana. Sim. Cara, ele caiu e deu 23.6 dias de desaceleração. Por isso que ele não andou nada na corrida, coitado. Eu tô falando sério. Ele voltou normal e não machucou nada. Que bom. Ótimo. Mas ele deve ter ficado atordoado o fim de semana todo. E a confiança vai embora, né? Sim. Numa panca dessa. Zero pra Fábio Quartararo, né? Cara, pra mim ele é o JR, né? Nem zero. Ele é o JR. Ele tá... Ele foi tão bizonho nessas últimas provas, principalmente nessa de Valença, que ele merece o troféu pra ele. Renomear pra troféu de FQ. Que olha... Tá difícil, viu? Não, e o JR nada mais também pro que merece, né? George Russell. Ah, o Giovinazzi na lista também, também merece. Deadinha, porque é trece. Os Groselhas da Semana. O Eric falou do Bottas. Eu coloco outros dois. Aí vocês vão me xingar. Por quê? Não. Por quê? Max Verstappen e Lewis Hamilton. O Hamilton vai ganhar o 10 daqui a pouco? Vai, vai ganhar o 10. Max Verstappen só chora. Incorporou... Acho que ele tá tentando o patrocínio da Nan. Ou ele vai... Os Densos Umedecidos. É, virou... Não, virou garoto propaganda. É... Fralda Calça Mami Poco. Só pode. E ele deve tá ouvindo na playlist dele muito o Janis Joplin. Ah, meu Deus. Eu entendi a referência. Eu entendi a referência. Exatamente. É... Por que zero pro Lewis Hamilton? Só pela trauletada que ele tomou do jornalista espanhol na coletiva depois de sexta-feira quando ele foi falar que a pista tava uma... MÉ! Né? E o jornalista espanhol... Porque ele não conseguia aquecer o pneu. Porque a pista tava uma porcaria. Porque a pista é isso. Porque a pista... Ah, o jornalista espanhol levantou uma Hamilton. Você esqueceu que a pista é igual pra todo mundo? Ou será que é porque sem o DAS vocês tem um carro ruim demais pra aquecer pneu? Hamilton, o jornalista tá esperando a resposta até agora, tá? Por favor. Não faz igual o Zagallo fez em 98 que não respondeu o sueco lá até agora. O coitado do Janis já deve ter morrido. Tá esperando a resposta. Se o Ronaldo não tinha condição de jogo, por que que ele jogou? Né? Bora pro 10. Depois dessa. Bora pro 10. Nota 10! Essa vai ser um pouquinho mais rápido que esse é o Troféu Cachorro. Doguinho. Doguinho. Que aliás foi o terceiro colocado na corrida, né? O segundo colocado foi o... O carro de secagem. E quem ganhou a prova foi o Berndt Mylander, né? Nos memes. Do GP da Turquia, 10 pra Lewis Hamilton, 10 pra Juan Mir, 10 pra Mike Conway, pra Rosemaria Lopes, pra Kamui Kobayashi, 10 pra Jan Erlacher, 10 pra Helio Castro Neves, 10 pra Rick Taylor, 10 pra todos os campeões das divisões inferiores. Mas teve campeão até dizer chegar nesse fim de semana. Poderia falar aqui de todos principalmente, mas tem um que eu quero destacar, que é o Miguel Palu, do campeão da temporada sprint do Porsche Carreira Cup, e que é um cara que merece demais. Quem conhece o cara sabe que ele merece demais. Eu falo, ele devia estar lá na NASCAR, correndo numa Joe Gibbs, numa Hendrick, que talento ele tem, muito mais do que muito piloto, que tá lá, Eric. É, mas é aquela, né? Ele nasceu no país errado, né? Por isso é que ele não faz sucesso na NASCAR. Pois é. Ah, é bom que é aquela parada, né? A lista da felicidade, tem só a NASCAR. Mas é legal que quando o Justin Algaier vem aqui correr, faz parceria com ele, ele vê o quanto que ainda existe um resquício de dignidade no brasileiro. É, dignidade brasileira que a gente sabe que não é uma coisa que a gente quer dizer. É, exatamente. É, enfim, né? Vamos mudar. Caramba. Ah, é só rindo mesmo, viu? É, tem que rir também. Desce os campeões também? Caramba. É, eu quero só dar uma esticadinha. Rápido, por favor, que a gente vai estar todo o tempo. Beleza, beleza. Não, fica assim, vamos lá. É, em breve. Reiterismos à parte, a gente tem que falar do 244, porque, assim, primeiro eu quero deixar a frase que ele deixou, que ele deixou na... A frase. As objetivas, a frase, é o seguinte. É muito importante que as crianças vejam isso. Não dê ouvidos a ninguém que lhe diga que você não pode alcançar algo. Só é impossível. Fale com ele. Você tem que trabalhar por isso, persegui-lo e nunca desistir. Considerando que nós estamos falando de um moleque negro que, em circunstâncias normais, nunca, eu repito, nunca teria alcançado alguma coisa grande numa Fórmula 1, que sempre foi, embora ter essa coisa de, ai, nós corremos, sempre foi uma categoria voltada, né, para brancos, né, e quando você vê um Hamilton se destacando de forma mítica, né, numa categoria dessas, tipo, aí eu vou parafrase até o Rodrigo Matatron, que eu vejo muita gente, uma frase de lacração que eu meio que não gosto muito, mas hoje eu vou ter que falar, é a hora que o pessoal, é a hora que o pessoal da Casa Branca, como é que eles falavam? É a hora que a senzala se, a hora que a senzala sobe, que o pessoal da Casa Grande entra em pânico, né, porque, tipo, é um cara que, tipo, é um campeão, vem para para ver, é um campeão improvável? É, mas ele chegou e mostrou, eu não estou aqui, eu estou aqui porque eu posso, eu estou aqui porque eu tenho capacidade, ninguém, ninguém, ninguém ganha sete títulos mundiais numa Fórmula 1 sem ter, sem ter como merecer isso, sem ter o potencial para isso, e isso ele mostrou que tem de sobra, tá, só guiou para carro de ponta, só guiou para carro de ponta, mas, novamente, se ele só guiou para carro de ponta, é porque ele fez por merecer que ele estivesse guiando só carro de ponta. Sim. Isso é um projeto que ele já está, isso é um projeto, não é, ele não apareceu naquela em 2007, não, ele era da academia naquela desde, sei lá, acho que 98? 99. 99, ele estava ali desde então, e cara, ele sempre mostrou serviço, foi campeão da GP2, foi campeão das categorias de acesso, ele não chegou lá no passo de mágica, e hoje ele está mostrando, nós estamos testemunhando história, estamos testemunhando história, e assim, cara, é, 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 cara, eu acho sensacional isso, cara, a gente está testemunhando o momento que a gente nunca achou que ia chegar a isso. A gente ainda tinha testemunhado isso com o Schumacher, né, achou que nunca ninguém queria. A gente, pois é, a gente, quando a gente viu o Prost fazer, fazer esse técnico, a gente achava, cara, mas ele não vai passar o fã, chegou, chegou o Schumacher, passou, chegou o Hamilton, empatou, deve passar ano que vem, cara, é história, cara, nós testemunhamos história, nós somos privilegiados em poder testemunhar isso várias vezes, inclusive. E vivos. Carlos? Bom, depois de tudo isso, desse discurso castrista do menino Eric, tudo que você disse, Rodrigo, tudo que você disse, Eric, e um ponto aí, só que fora do esporte motor, Santos Futebol Clube, onde com mais da metade do time com Covid-19, ainda conseguiu superar o líder do campeonato. Bom, valeu, falou, é hora de dar tchau. Santos só volta a ter crédito comigo o dia que eles pararem de passar pano pra bandido. Também concordo, não somente o atacante, como o técnico, né? Também, mas tem mais. Sim. Você lembra do Zizapumari Ferrer? Sim. Nunca eu de mais lembrar que só Santos, Atlético Goianiense e Bragantino não falaram nada. Ah, que legal, hein? Que legal. Eric, até semana que vem. É isso aí, Rodrigo, até semana que vem e... é isso. É isso. Pra você também, Carlos, até semana que vem. Até, Rodrigo, até, Eric. Obrigado a todos por nos ouvirem. Forte abraço e semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Até porque de corrida só vai ter a MotoGP. Então, a partir da semana que vem a gente já começa a fazer nosso resumo. Tivemos alguma coisa, né? Pra fazer resumo, então dá pra fazer bastante coisa. Semana que vem a gente só vai ter das principais, né? MotoGP e Stock Car. Teremos também o Mundial de Rally e o Mundial de Rally Cross. Os dois na Bélgica. É capaz de um carro encontrar o outro no circuito de Spa Francochamp. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrar o programa, então. Porque chegou a nossa hora, então. Semana que vem a gente volta. Grande abraço e até lá. Tchau. Bandeirada. Bandeirada.